Fala, concurseiro! Beleza? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guilhante, professor de Informática e Tecnologia da Informação. Estamos começando aqui no Quales Concursos mais um grande evento de Informática e Tecnologia da Informação. E no vídeo de hoje, neste grande evento, nós iremos resolver as 10 questões do ISS de Guarulhos, em homenagem à Semana dos Fiscos Municipais. Então, acompanhe conosco aí no evento, fique até o final, eu vou trazer aqui um grande cupom de desconto para você que está aí procurando cursos de Informática, de Tecnologia da Informação. E eu vou lançar no meio do vídeo aí as novidades que nós temos lá dos nossos cursos de Informática e Tecnologia da Informação. Então, acompanhe até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, primeiramente, antes da gente começar, eu gostaria de saber de você, se você fez aí a prova do ISS de Guarulhos, ou então, se você está estudando alguma coisa relacionada aí, né, por exemplo, você que vai prestar alguma prova da VUNESP, que tenha este mesmo conteúdo, ou até mesmo um conteúdo parecido, como por exemplo, é o caso aí do ISS de Aracaju, né, Claro que não são todas as coisas parecidas, mas, por exemplo, banco de dados já é um item ali em comum. Bom, então, comenta aí nos... deixa aí nos comentários o que você achou dessa prova, se você achou difícil, se você achou fácil, se você fez, se você deixou para fazer depois. Comenta aí o que a gente quer saber, beleza? Então, vamos lá para os slides e vamos resolver aí essas questõezinhas. Então, vamos lá, questão de número 1. Bom, ou melhor, antes da gente começar, né, deixa eu trazer aqui as minhas redes sociais e também as redes sociais do Qualis Concurso. Você já nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, tá? Deixa o like também, que isso ajuda bastante a gente. E também o nosso canal lá no Instagram, onde nós postamos ali diversas notícias, diversos vídeos, ok? E também o meu canal lá no YouTube, onde você acompanha vídeos exclusivos de informática, tecnologia da informação, com muito conteúdo, para você ser aprovado aí no seu concurso. Me siga também lá no meu Instagram, você pode também tirar dúvidas diretamente comigo, ok? E também tem lá o meu canal no Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você quiser fazer parte, ok? Eu posto dicas, eu posto também comentários sobre as questões, posto comentões para você resolver todos os dias, ok? Então, se você ainda não faz parte, clica aí no link e vá lá fazer parte, já se inscreva, que nós já temos mais de 100 membros no momento, ok? Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, vamos lá então, vamos começar diretamente a resolver aí essas 10 questões. Então, vamos lá. Questão de número 10, o Windows possui o recurso Windows Hello, que é uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema operacional. O acesso aos dispositivos pode ser feito por meio de... Bom, o Windows Hello, ele é, na verdade, uma funcionalidade do Windows 10. Ele é um recurso que está presente em todos os sistemas operacionais do Windows 10 e pode ser utilizado pelos seus usuários. O Windows Hello, ele traz ali o exercício de biometrias. O que são as biometrias? Biometrias, na verdade, não é só a sua impressão digital. Bio vem ali de vida e metria algum método de identificação. Então, é algum método de identificação que permite identificar unicamente ou de forma unívoca uma pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta. E é claro que a sua digital, obviamente, é um método de se fazer isso. Mas há outros métodos, como por exemplo, o reconhecimento da íris, o reconhecimento facial, né? E diversos outros, reconhecimento de fala, né? Vamos ver aí quais das alternativas que se encaixam nos meios de biometria. Vamos lá, então. Letra A. Da impressão digital, ok. Do certificado digital? Não, certificado digital não pode. Do certificado digital? Não. Do smartphone? Sim ou não? Não, também não pode. Do certificado digital? Não. E do reconhecimento facial? Reconhecimento facial, beleza. Do reconhecimento facial e da impressão digital? Sim, né? Então, esses dois aqui estão, beleza. Esses dois são meios de biometria. Do smartphone? Não. E da impressão digital? Sim. Então, por isso, o gabarito da nossa questão de número 1 é a letra D, de Delta, ok? Uma questãozinha bem tranquila, né? E, com certeza, um ponto aí muito fácil de você ganhar para essa prova, beleza? Bom, vamos lá, então, para a questãozinha de número 2. Em um texto presente em um documento editado no Word 2016, a palavra janela encontra-se com a seguinte aparência no formato normal e areal. Então, ela foi colocada aqui, né? Inclusive, eu fiz essa formatação. A aparência dessa palavra pode ser modificada ao se aplicar diferentes estilos de fontes ou efeitos. Seguem três possíveis modificações dessa palavra em relação à sua aparência original. Então, aqui, ela vem tratar aí de uma questão do pacote office, mais especificamente do Word, né? Que é um software do pacote office. E essa questão, ela trouxe ali algumas variações dessa palavra janela. Ela foi formatada, né? E agora, ele quer saber quais formatações ou estilos foram inseridos nessa palavra. Vamos analisar uma por uma. Então, nós temos aí, primeiramente, essa palavra janela aqui, né? Se nós formos reparar, o que aconteceu nela foi que foi aplicado o negrito, ok? O negrito. Já essa próxima aqui, nós temos o efeito de taxado, taxado. E essa outra, nós temos aqui o efeito de subscrito. Tome muito cuidado para não confundir o subscrito com o sobrescrito. O subscrito é quando você, por exemplo, precisa fazer isso aqui, tá? Então, este item aqui, ele está subscrito. Agora, o sobrescrito é quando você precisa fazer algo tipo isso aqui. Então, nesse caso aqui, ela foi subscrita. Vamos observar aí qual a alternativa que diz respeito a esse item. Então, ele já diz aqui, ó, nós podemos descartar logo essas duas que dizem que está em itálico, né? Ficando apenas com essas daqui. Podemos descartar o sublinhado e podemos descartar esse versalete. Logo, nós já temos aí que o gabarito é a letra D de dado novamente. Podemos descartar aqui também esse sobrescrito, né? Que está errado. Então, basicamente, aí também mais um ponto garantido tranquilamente na prova do ISS de Guarulhos de 2019. Não tem como errar uma questão dessa. Se você quer ficar ali dentro das vagas, não há como errar uma questão dessa. Vamos aí para a próxima questão. Questão de número 3. Mais uma questão bem tranquila, tá? Vocês vão ver que depois vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Mas essas três primeiras questões, elas foram dadas de brinde para o candidato. Então, vamos lá. A planilha a seguir foi editada no Excel 2016. Caso a fórmula tal seja inserida na célula C5, ou seja, célula C5, né? Obviamente, é essa célula aqui. Então, ela vai ser inserida aqui, ok? Ela diz lá. Soma A1, né? Então, ele vai somar da célula A1, que é essa célula aqui. Vai somar da célula A1. Como nós temos o dois pontos aqui, o dois pontos ele representa o até. Ele representa o até. Então, ele vai somar de A1 até C3. A1 até C3. Professor, e se fosse o ponto e vírgula? E se fosse o ponto e vírgula? Se fosse o ponto e vírgula, seria E. Então, ele iria somar A1 e A3. Que aí o resultado seria 3 aqui. Mas, ele está querendo aqui somar de A1 até C3. Logo, eu tenho que somar todos esses valores que nós temos aqui. E se você fizer a soma aí de 2, mais 4, mais 6, mais 7, mais 3, mais 8, mais 5, mais 9, mais 1. Você vai chegar ao resultado aí de 45, que é o nosso gabarito da letra E de elefante. Beleza? Bom, mais uma questãozinha aí muito tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma polêmica. Vamos continuar, que agora as questões vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis. Vamos lá. Questão de número 4. Embora os discos rígidos HD sejam ainda muito utilizados, as unidades de SSD vêm ganhando cada vez. Vêm cada vez sendo mais utilizados. Comparando os HDs convencionais com os SSDs, tem-se que... Bom, primeira coisa que você tem de saber aqui. Eu já fiz um vídeo lá no meu canal, infelizmente não fui aqui para o Qualys ainda, falando a diferença entre os HDs e os SSDs. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá no meu canal e dá uma olhadinha. Bom, o HD, ele é basicamente um disco mecanizado. Então você tem como se fosse um CD, diversos CDzinhos pequenos, claro que bem mais eficientes. E você tem um processo mecânico ali. Então você tem uma agulha que faz a leitura dos discos. Você tem ali... O HD, obviamente, consome muito mais energia do que o SSD. Justamente porque o SSD, ele é basicamente... Ele tem o funcionamento de um pendrive. Então ele tem ali chips de memória que funcionam de uma forma eletrônica. Então o SSD, ele tem uma velocidade muito superior ao HD. Mas infelizmente a vida útil do SSD, ela é menor. Inclusive nós já temos evoluções aí do SSD, que é o SSD M2 e também o SSD NVMe. Isso aí eu vou deixar para um outro assunto, para um outro vídeo futuro. Não no momento, mas caso você queira saber, corre lá no meu canal, que eu já falei sobre isso lá. Beleza? Bom, então vamos analisar aqui as alternativas dessa questão, para a gente ver qual que é a alternativa correta. Vamos lá então. A vida útil dos SSDs é maior do que a dos HDs. Eu acabei de falar isso, né? Então, obviamente que não. Na verdade, os HDs têm uma vida útil maior do que a dos SSDs. Justamente porque o SSD é um pouco delicado, né? Você tem que tomar bastante cuidado com ele. O consumo dos SSDs é maior do que o dos HDs. Também não, né? Falando sobre isso. Justamente por quê? Porque o HD, ele tem um processo mecânico. Ele precisa fazer a leitura dos discos, ele precisa movimentar um motorzinho ali. Então, por isso, o consumo é um pouco maior dos HDs. O preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor do que os HDs. Bom, para isso, é só você fazer uma pesquisa de mercado. Coloca aí no YouTube, coloca aí no Google ou em qualquer lugar, né? HD de 500 GB e HD e SSD de 480 GB. Você vai ver que o preço do SSD, ele é muito superior. Justamente porque é uma tecnologia nova, né? Ele é muito mais rápido e está todo mundo querendo o SSD hoje em dia. Então, os HDs, eles estão começando a ficar para trás. É claro que ainda hoje a quantidade de HDs é muito utilizado, né? É muito superior ao dos SSDs. Mas os SSDs vêm tomando espaço e vêm aí tomando conta do mercado. Beleza? Bom, letra D. Os tempos de leitura e escrita dos SSDs são maiores do que o dos HDs? Perfeito, tá? Os SSDs, ele tem uma velocidade muito maior do que os HDs. E letra E. E os SSDs são mais resistentes em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas. Na verdade, nós tivemos um errinho aqui, tá, pessoal? O que que acontece? Aqui o nosso gabarito da questão é a letra E, tá? São mais resistentes do que... Os SSDs são mais resistentes do que os HDs. Perfeito. Tá? Em relação a quedas ou interferências magnéticas. Essa aqui tá errada e aqui, essa letra D seria uma questãozinha que poderia gerar uma dúvida no candidato, assim como acabou de gerar em mim. Na verdade, pensando melhor aqui e trazendo uma explicação um pouco mais aprofundada, né? Se nós formos parar pra pensar, apesar de ambos, né, terem ali um recurso de mais aprofundado, o que que acontece? O SSD, ele utiliza aquele de primeira geração, né, o SSD que foi trazido mais atualmente, tá? Ele utiliza o protocolo AHCI, que é o mesmo protocolo do HD, tá? Então, por isso, esse protocolo acaba gerando essa lentidão aí no SSD, tá? Só que essa questão, ela já tá ficando desatualizada. Por quê? Porque nós temos o SSD NVMe, que ele utiliza um protocolo diferente, tá? Do SSD. Ou melhor, o SSD utiliza um protocolo diferente do HD. E isso já possibilita o tempo de leitura e escrita superior ao do HD. Tornando essa alternativa aí correta atualmente, no momento em que este vídeo está sendo gravado. Mas no momento em que foi feita a realização da prova, justamente, essa alternativa, ela estava errada. Beleza? Então, nós ficamos aí com a letra E, tá? Justamente porque os SSDs, de fato, eles são, sim, mais resistentes do que os HDs, né? Justamente porque, se você derruba ali um HD, a agulha, ela pode riscar o HD, né? Pode riscar o disco. Já o SSD nem tanto, tá? O SSD, ele é um pouquinho mais frágil, mas ele não tem esse mecanismo, né? Basicamente, ele tem o mesmo mecanismo ali de um pendrive, né? E outra coisa também é em relação às interferências magnéticas. Se você passar um super ímã ali perto de um HD, você pode simplesmente apagar todas as informações daquele HD, tá? Por quê? Porque o HD, ele é um equipamento de armazenamento magnético, tá? Totalmente diferente do SSD, que é um equipamento de armazenamento elétrico, ok? Então, nosso gabarito aí da questão de número 4, está a letra E de elefante. Eu avisei que as questões iam começar a ficar um pouquinho mais difíceis, ok? Então, agora, para a gente complicar um pouquinho mais, vamos falar de PMBOK e vamos aí para a questão de número 5. No PMBOK da 5ª edição, o único grupo, olha que bacana, o único grupo de processos de gerenciamento que abrange todas as áreas do conhecimento é o grupo de processos de... Bom, nós aqui ainda não temos, né, vídeo falando sobre o PMBOK, nem explicando aí o PMBOK, mas se você quiser que nós façamos esses vídeos, é só você comentar aí na descrição do vídeo que eu vou fazer esse vídeo com o maior prazer para vocês, ok? Nós e a equipe do Qualis, é claro. Bom, é claro que para você que já trabalhou aí nas turmas presenciais aqui do Qualis Concurso, nós já trabalhamos essa questão aqui, tá bom? Então, se você... Obviamente, se nós formos fazer aí outro curso, nós iremos trabalhar isso, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só você comentar aí. Mas vamos lá, vamos falar aí do PMBOK de uma forma bem resumida. O PMBOK, ele é ali um framework, né, que instrui a parte de gerenciamento de projetos, tá? E ele é dividido ali em cinco áreas de conhecimento, que são justamente essas que estão na alternativas, e ela possui ali uma relação com dez áreas do conhecimento, tá? Onde você tem ali recursos humanos, você tem a parte de abertura do projeto, a parte de escopo, a parte de recurso orçamentário, enfim, encerramento do projeto, né? Então, você tem essas dez áreas de conhecimento que são relacionadas com esses cinco grupos, formando ali uma matriz, tá? Que formam os 48 processos, os 49, se não me engano, do PMBOK, tá? E tem uma área dessas, tá? Que abrange todas as áreas do conhecimento, que no caso é o planejamento. Mas você tem que tomar bastante cuidado, por quê? Isso, ele acontece na versão 5 do PMBOK, tá? Assim como eu vou te mostrar essa tabelinha aí agora. Então, nessa tabelinha, nós temos essa matriz que eu acabei de conversar com você. Então, aqui nessa parte superior, nós temos as cinco áreas do conhecimento, e aqui, né, ou melhor, nós temos os grupos de processo, e aqui nós temos as dez áreas do conhecimento, que acabam, quando elas são relacionadas, elas acabam gerando essa matriz que você está vendo aí. E se nós formos observar aqui no grupo de planejamento, no grupo de processos planejamento, nós vemos que ele abrange sim todas as áreas de conhecimento do PMBOK. E ele é o único que faz isso. Por exemplo, se nós formos observar aqui o encerramento, tem várias que ele não abrange, tá? Por isso, a nossa alternativa aqui é a letra B de bola, ok? Só que aqui, galera, nós temos que tomar um pequeno cuidado, que é exatamente o seguinte. Na versão 6 do PMBOK, nós também temos um outro grupo, tá? De processos que abrange isso, que é o grupo de monitoramento e controle. Se nós formos observar aqui, o único processo que ele não abrange aqui é o de gerenciamento de RH, tá? E isso mudou lá na versão 6 do PMBOK. Então, se ele dissesse ali que seria na versão 6, né? Repara que ele deixou bem claro, tá? Para você, ele deixou bem claro aqui que é na quinta edição. Agora, se ele não tivesse especificado a quinta edição, aí caberia um pequeno recurso aí nessa questão, pedindo a anulação da questão. Mas, no caso, ele deixou bem claro aqui que é a quinta edição, ok? Então, toma muito cuidado para não pedir o recurso dessa questão e pedir errado, tá? Porque não iria adiantar de forma nenhuma, beleza? A questão está bem clara. A questão foi feita de forma coerente e correta, ok? Então, portanto, o gabarito da questão aí é a letra B de bola, ok? Bom, e está aí a novidade que eu falei que traria para vocês, ok? Mais uma vez, deixei as nossas redes sociais. E temos aqui já os nossos cursos de informática. Esse mês, você acompanha lá com o nosso cupom ANIVERSÁRIO, ANIVERSÁRIO QUALIS, que garante aí 50% de desconto, é isso mesmo, 50% de desconto em todo o site do Qualis Concursos. É só você acessar lá e aplicar esse concurso aí em qualquer um dos produtos que você vai ter 50% de desconto. E se você comparou os últimos preços que estavam antigamente, há um, dois meses atrás, você vai ver que não é fake news não, tá bom? Não é essas promoções aí que você compra tudo pela metade do dobro não, tá? É 50% de desconto real, tá? Pode comparar os preços que estavam anteriormente com os que estão agora, tá? Você vai ver que é exatamente os mesmos e que estão com 50% de desconto, ok? Se você tiver interesse nos cursos de informática, nós já temos cursos lá para o TCU, para o TCE de Rondônia, TCE Rio de Janeiro, ISS de Guarulhos, ou, perdão, ISS de Aracaju. ISS de Guarulhos ainda não temos, mas em breve teremos, ok? Então, deixo aí o link para que você possa se inscrever e adquirir o seu curso lá, ok? Muito bem, vamos lá então, vamos para a nossa questão aí de número 6. Acompanhe comigo na tela. No ITU versão número 3, ou seja, no ITU V3, um dos processos que faz parte da publicação, operação de serviços é o gerenciamento de... Bom, nós já fizemos aqui um evento aqui nesse canal sobre ITU, tá? Nós comentamos lá de uma forma bem resumida todos os processos, a vida útil do ITU lá, que é dividida ali, o seu ciclo de vida, que é dividido em 5 fases, né? Como assim nós podemos chamar. E dentro dessas 5 fases, nós encontramos lá os seus 20 e tantos, 26, 27 processos, tá? Que eu vou mostrar ele aqui agora na tela para você. E ele se restringe aí, né? Ele quer saber na operação de serviço qual desses gerenciamentos aqui fazem parte. Então, gerenciamento de fornecedor, demanda, problemas, capacidade e conhecimento. Para você responder essa questão, você teria de ter um conhecimentozinho aí a respeito dessa tela. Então, basicamente, lá na operação de serviço, tá? Que é o que ele quer, nós temos lá o gerenciamento de incidente, nós temos o cumprimento de requisição, cumpre o gerenciamento de evento, gerenciamento de acesso e gerenciamento de problema. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que a única coisa que nós encontramos na operação de serviço é o gerenciamento de problemas. Por exemplo, o gerenciamento de fornecedor, vamos encontrar aqui, só um momentinho, se não me engano, ele está aqui no desenho de serviço. Olha ele aqui, gerenciamento de fornecedor. Gerenciamento da demanda, né? Sendo o próximo aí, nós temos ele aqui, ó, na estratégia de serviços. O gerenciamento da capacidade está aqui e o gerenciamento do conhecimento, ele está aqui na transição de serviço, ok? Então, por isso, o único gabarito que nós temos aí nessa questão é a letra C de casa, ok? Questãozinha bem tranquila, tá? Se você já estudou ITU, obviamente, né? Se você não estudou, não tem como falar que é difícil. Mas se você já estudou, você vai ver que é uma questão bem tranquila, né? Dá pra você gabaritar aí tranquilamente essa questão, beleza? Vamos aí pra nossa questão de número 7. O COBIT 5 estabelece um domínio de governança, denominado em português. Bom, o COBIT, ele também é um framework aí destinado, né, a... destinado mais ali à parte estratégica da tecnologia da informação. Então, o objetivo do COBIT é alinhar a governança da empresa a... alinhar a governança da empresa a... ou seja, aquele acraseado governança de TI, tá? Então, ele vai alinhar ali a parte da governança da empresa a parte da governança de TI. Então, ele tem essas... ele tem esses dois domínios, tá? Então, dentro disso, ele divide, né, no caso, em dois domínios, né? Que seria o domínio de governança e o domínio de gestão. Então, ele visa tanto trabalhar essa parte de governança quanto a parte de gestão e gerência, ok? E por isso ele divide, trazendo, então, essa seguinte divisãozinha que eu vou mostrar pra você aí na tela. Então, você tem ali os domínios de governança e de gestão. Então, dentro do domínio de governança, você tem, na verdade, né, o EDM, que é o Avaliar, Dirigir e Monitorar. Perdão, na verdade é o ADM, né? Então, dentro, né, da parte de governança, você tem esse domínio de ADM. E ele pergunta aqui, ó, o COBIT estabelece um domínio de governança denominado ADM, que seria, no caso aqui, ó, Avaliar, Dirigir e Monitorar. Bom, todos esses outros quatro, né, por exemplo, aqui nós temos o APO, nós temos aqui o CAI, nós temos aqui o ESS e nós temos aqui o MAA, que competem, no caso, né, esses quatro competem aí ao domínio de gestão, ok? Uma questãozinha também que eu diria bem tranquila, tá? Se você já estudou COBIT-5, obviamente, tá? Se você não estudou, obviamente, vai ser uma questão aí bem difícil, ok? Então, trabalhamos aí, né, os três frameworks, né, trabalhamos PMBOK, trabalhamos ITU, trabalhamos COBIT, e agora, para finalizar, vamos falar aí do BPM, que é um framework destinado aí ao gerenciamento, à gestão de processos de negócio. Então, acompanhem conosco aí. Então, só para a gente recapitular, questão de número 7, gabarito, letra A. Vamos lá, então, ao BPM. Então, a questão de número 8 diz assim, um dos modelos de BPM estabelece as seis fases para o ciclo de vida dessa técnica. Bom, o BPM, ele também é um modelo de boas práticas, tá? E ele não vem ali trazer uma ordem, né, trazer ali uma... algo que restrinja o aplicador, tá? Então, ele traz ali, no caso, uma sugestão de um ciclo de vida para que você possa gerenciar os seus processos de negócio, né? E justamente a questão, ela quis trazer isso, né? A aula de BPM, eu costumo dividir ela em dois momentos. Então, nós temos a parte conceitual de BPM, onde nós temos ali essa parte de processos de negócio, o que que visa ali cada fase, né? E nós temos o BPMN, que é a notação BPM, que costuma ser aí muito cobrada em provas da FCC, inclusive, tá? Então, para você acertar essa questãozinha aí, você deveria conhecer a parte de BPM, tá? Que não é a parte de notação, mas sim a parte mais conceitual. E para você acertar, você deveria conhecer também o ciclo de vida do BPM, que é esse ciclo aqui, que inclusive foi retirado lá do BPM, BPM Ceboc, que é um grupo, que é um guia ali do BPM. Então, ele diz lá que esse ciclo de vida, ele é dividido aqui em seis fases, de fato, né? E aí nós temos lá o planejamento, a análise, o desenho, a implementação, monitoramento e controle, e, por fim, o refinamento, né? Bom, a alternativa aqui, pessoal, ela quer saber qual que é a sequência cronológica correta. Então, basicamente, ele quer que nós ordenemos, melhor, não sei se essa palavra existe, nós coloquemos em ordem aqui cada uma dessas alternativas. Então, primeiramente, nós começamos aqui com o planejamento, ok? Então, letra D. Em seguida, nós temos a análise, então, F. logo depois, nós temos o desenho, depois nós temos a implementação, depois nós temos o monitoramento e controle, e, por fim, nós temos aí o refinamento, ok? Então, essa é a nossa alternativa. Então, nós temos lá D, F, C, A, E, B. A única alternativa que nos diz, né, a respeito disso, é a letra B de bola, perdão, a letra C de casa aqui, né? Então, nós temos lá D, F, C, A, E, B, ok? Que diz aí a respeito do gabarito. Então, aqui também, né, nós temos uma questãozinha um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais difícil do que aquela que nós vimos anteriormente, mas também bem tranquila de você acertar aí, beleza? Vamos agora para a nossa questão de número 9. Na modelagem de banco de dados relacionais, é claro, nós não poderíamos deixar de falar dele, banco de dados, que está sempre presente aí, né, nós temos diversos vídeos aí no canal falando sobre banco de dados. Há um item importante, que é o conceito de chave estrangeira, conhecido aí também, né, como Foreign Key ou FK, na qual... Então, a chave estrangeira, ela é aquela chave, né, ou melhor, dizendo, a chave, primeira coisa, ela vem ali para identificar uma linha, uma tupla, de forma unívoca, dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela, tá? E a chave estrangeira, é aquela chave que ela é oriunda de uma ou mais tabelas, tá? Dentro daquela tabela, ela vem ali para referenciar sempre uma outra tabela, tá bom? Então, geralmente, a chave estrangeira, ela é uma chave primária na outra tabela, ok? Geralmente. Então, vamos lá. Letra A. Os atributos que a compõem não admitem o uso de acentuação da língua portuguesa. Não, tá? Na verdade, existe sim uma recomendação que diz ali que não é bom você utilizar acentos, tá? Justamente porque pode ocorrer ali na hora de digitar, não reconhecer o carácter, mas não, não tem nenhuma restrição ali a respeito do uso de acentos, ok? Os atributos que a compõem podem ter origem na chave primária de mais de uma tabela. Bom, em princípio, sim, tá? Não há nenhum problema. Vamos deixar isso aqui, vamos analisar as próximas. Uma tabela com chave estrangeira não é armazenada no banco de dados. Claro que é. É sim, ok? Não pode ser aplicada a tabelas com mais de cinco atributos. Errado? Pode sim, tá? Não há nenhum impedimento. E somente pode ser do tipo numérico. Não, tá? Não tem nenhuma restrição a isso. Portanto, o nosso gabarito aí é a letra B de bota. E pra gente finalizar, a nossa questão derradeira, vamos falar aí de segurança da informação. Então, ele diz lá que o processo de assinatura digital de documentos digitais, né? Inclui recursos para garantir os fatores de segurança da informação. Nesse processo, o recurso utilizado para garantir o não repúdio ou a irretratabilidade é... Primeiramente, vamos entender como que funciona aqui esse processo de assinatura digital. A assinatura digital, ela vem ali não para trazer uma confidencialidade para o documento, tá? Nada disso. Ela vem ali, no caso, para trazer a autenticidade, ok? Dentro daqueles princípios lá do dica, né? Disponibilidade, integridade, autenticidade, confidencialidade. Ela vem ali para trazer a autenticidade, ou seja, para confirmar que de fato aquele documento é original, que ele foi expedido pelas vias corretas, trazendo assim a irretratabilidade e o não repúdio, ok? Que foi justamente o que ele pediu ali na questão. e também trazendo ali, né, a integridade daquele documento. Ou seja, dizendo que no momento em que aquele documento foi enviado, ele não foi alterado, tá? E como que é feito isso, né? Então, basicamente, você tem ali, tá, esse processo, ok? E o recurso, né, que é utilizado para garantir isso, tá? É justamente a chave privada do certificado digital do autor do documento, tá? Por que que não é as outras aqui, né? O que que acontece, na verdade? Esse cara, vamos supor que você tem um documento aqui, tá? Eu vou colocar até a letra D aqui, letra D de documento. Então, você tem um documento, basicamente, ele assina isso aqui, tá? Ele assina esse documento, gerando ali um processo, né, de criptografia, tá? E quem tem, quem vai poder conferir mesmo se, de fato, esse documento, ele é não repudiado ou irretratável, é quem tem a chave pública, tá? É quem tem a chave pública. Chave pública. desse cara aqui. Então, ele vai criptografar, né, no caso, ele vai criptografar o hash, tá? Com a sua chave privada. E esse cara aqui, né, ou seja, o receptor, vai conseguir descriptografar o hash com a chave pública, ok? Então, o documento que faz isso é a chave privada do certificado digital do autor do documento, ok? Então, portanto, gabarito aí, letra A. Bom, então, finalizamos aqui mais uma vez as nossas aulas, tá? Mais um evento aí, deixo aí as nossas redes sociais, também deixo aqui ao lado o botão pra você se inscrever no nosso canal, deste outro lado aqui eu deixo alguns vídeos pra que você possa assistir e maratonar os vídeos do Quales Concursos. Te espero no nosso próximo evento, desejo bons estudos, um grande abraço e até lá. Valeu! tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!